Boa noite igreja, por eles assentar, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Queridos, como nós falamos, esse mês de agosto, nós estamos falando sobre a questão das missões, santidade nas missões, já fizemos aqui uma explicação sobre missão e missões, já falamos sobre a questão das características internas que a igreja precisa ter, uma igreja que é uma igreja missionária, ela precisa ser uma igreja que internamente tem que estar bem, precisa ter o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, buscar o poder do alto, para poder cumprir com a missão que o Senhor nos dá. Sem o Senhor Jesus, nós não conseguimos nada. Então, e hoje, nós gostaríamos de falar especificamente sobre a questão da relação que a igreja precisa ter com os missionários, com aqueles que vão para fora. Nós somos missionários também. Ainda que não sejamos chamados para ir para outros lugares, para outras etnias, para outros países, nós, o ID também é para mim e para você. Nós precisamos pregar o evangelho onde nós estamos e onde formos pregar o evangelho. Precisamos fazer isso. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre aqueles que são sustentados pela igreja e qual é a relação que a igreja precisa ter com esses que são sustentados pela igreja para pregar o evangelho onde nós não vamos, onde nós não fomos chamados, onde nós não alcançamos. Então, especificamente, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Semana passada, nós falamos sobre a igreja de Tessalônica, uma igreja que, em tão pouco tempo, a gente sabe que Paulo ficou pouquíssimo tempo ali, apenas três semanas, foram três sábados pregando a sinagoga, menos de um mês e foi o suficiente para que aquela igreja se fortalecesse, fosse uma igreja viva, uma igreja operosa, uma igreja firme na esperança, uma igreja com amor abnegado, uma igreja que se tornou modelo para as outras igrejas daquela região. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que tem muito a ver com essa relação com seus missionários. Porque, para mim, dentro da carta, aquilo que vocês leem da carta, vocês vão ver a relação realmente maravilhosa que essa igreja, a igreja de Filipos, tinha com Paulo e com as pessoas que estavam ali, os companheiros de Paulo. A gente percebe, no capítulo 4, como aquela igreja era tão carinhosa com Paulo, que Paulo fala assim, olha, vocês já supriram a minha necessidade, não só uma vez, mas outras vezes. E vocês estão sempre comigo, vocês estão sempre em oração. Era uma igreja amorosa com o seu missionário, ou com o missionário, com o Paulo e com os seus demais cooperadores. E hoje nós vamos ler um pouquinho sobre esta igreja também e o que ela fez em favor dos seus. Filipenses, capítulo 2, do verso 25 ao verso de número 30, diz assim a palavra do Senhor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvisteis que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu gostaria de ler um artigo, brevemente aqui, que o pastor Marcos Agrippino escreveu, isso no ano de 2015, para a revista Ultimato. Diz assim, Hoje, o dia está muito quente. O sol bate inclemente na janela e as persianas tentam inutilmente aplacar a força dos raios que invadem minha sala. Ainda assim, nada impede uma parada para refletir sobre o momento que estamos vivendo e que desemboca em fronteiras longínquas, onde estão aqueles que, no calor ou frio extremo, cumprem a missão dada por Jesus. Meus olhos se encontram marejados, a minha alma em luta. Confio nas promessas do nosso grande Deus, mas me sinto pressionado e com o coração invadido pelas circunstâncias. O que pensar neste momento? O que fazer? O que vale mais? Um imóvel? Um carro novo? O último smartphone? Um tablet recém-lançado? Uma igreja pintada, reformada? Uma construção? A melhoria de um salário? Enfim, quanto vale a vida de alguém que, muitas vezes, não estamos vendo? Neste momento em que escrevo, a reviravolta na economia brasileira chegou a patamares insuportáveis. Essa força voraz trouxe um impacto nefasto. Uma diminuição em torno de 50% na entrada do sustento dos nossos missionários. De uma hora para a outra, mesmo diante do desafio anual de levantar parceiros para a causa sublime de levar a mensagem mais importante que um homem pode receber, esses verdadeiros heróis não são vistos nos Big Brothers de nossas TVs. E agora deparam-se com a realidade de um corte orçamentário sem precedentes na nossa história. Sabemos, é claro, que muitos outros também estão sendo afetados. Rogo a Deus por sua benevolência para com os seus. Minha preocupação são os omissos, os que olham somente para si, os religiosos, que não alteram o seu modo vivente, mas cortam as ofertas missionárias. Preocupo-me com os desperdícios que são engolidos pelos ralos das igrejas, pelas canetadas nos cortes que afetam diretamente centenas e até milhares de vidas de famílias inteiras. Tudo isso em detrimento de altos investimentos em estruturas físicas e domésticas que ficarão para trás por ocasião da volta do Filho do Homem. Vou me manter no caminho e quero desafiar você a reler e meditar nas palavras registradas em Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Orar faz parte do caminho, investir financeiramente também. Quanto vale um missionário para você? Reverendo Marcos Agrippino escreveu isso em 2015 e a realidade, queridos, mesmo depois de nove anos, não é tão diferente. E não é tão diferente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos uma vida religiosa. Muitas vezes nós não fazemos nem a nossa parte aqui e parece que não nos importamos se a parte mundo afora está sendo feita. Lá em Atos 1, 8, a gente vê. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E não era algo progressivo. Naquele período foi progressivo. Mas hoje é simultâneo. Nós aqui, que estamos aqui, pregamos o evangelho aqui. Eles que estão lá precisam do sustento da igreja para poder pregar o evangelho lá. Mas muitas vezes nós não nos importamos como deveríamos com essas questões. Certamente o pastor Marcos Agrippino não está aqui fazendo uma crítica especificamente à estrutura física. Ele sabe que isso também é importante. Ele sabe que até mesmo quando se planta uma igreja em outro lugar, precisa-se de uma estrutura física e um mínimo de conforto para os irmãos que vão ficar ali, às vezes, duas horas, dependendo do local, até mais do que isso, de culto. A grande questão é quando nós valorizamos mais o nosso próprio conforto do que a mensagem do evangelho ser pregada. Isso faz parte da nossa santidade, queridos. Porque se nós somos santos em Cristo, somos separados em Cristo, nós precisamos nos preocupar com a volta de Cristo. Nós precisamos nos preocupar com a urgência que é pregar o evangelho em todo o mundo. Para que os santos eleitos de Deus no mundo inteiro busquem o Senhor em santidade. Muitas vezes nós não fazemos isso. E agora nós vemos uma igreja que, tendo a visão correta de como tratar os seus missionários, ela envia uma pessoa, um mensageiro, chamado Epafrodito, para atender as necessidades que o apóstolo Paulo tinha. Não foi apenas uma vez que isso aconteceu. E nós vimos que, nós não sabemos se Epafrodito se dispôs, ou se aquela igreja escolheu a voto, alguma coisa assim. Talvez tenha tido mais pessoas até para se dispondo a ir, mas escolhendo Epafrodito, e talvez viam nele características que ele tinha para poder fazer esse serviço. Eu sei que essa igreja enviou este homem. É um nome meio estranho, não é? Na língua grega, o seu nome pagão significa amado por Afrodite. Mas, pela língua latina, o significado é belo, encantador. O nome pode ser feio, mas o significado é mais bonitinho. Mas, observem como que essa igreja tinha esse amor. E olha, queridos, que naquele tempo não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Naquele tempo, queridos, uma carta, não tinha correio, sedex, para chegar, quem sabe, daqui a dez dias. Não, para chegar uma carta ao missionário que estava no campo, ou uma carta de Paulo a essas igrejas, ou de qualquer outro que estava no serviço missionário, como Barnabé, João Marcos, Apolo, para chegar a carta dessas pessoas até as igrejas, e a carta dessas igrejas até o missionário, demorava meses até. Hoje, nós temos facilidade de entrar em contato com os nossos irmãos que estão no campo. Muitas vezes, nós não utilizamos esse meio. Muitas vezes, nós deixamos para lá. Epafrodito foi um homem que se apresentou à igreja, mas ele não era apenas um entregador de ofertas. Ele foi muito mais do que isso. Ele foi um cooperador, e o próprio Paulo fala sobre isso, que ele foi um cooperador. Provavelmente, auxiliou Paulo, enquanto estava com ele, em muitas jornadas, em muitos campos, em muitos lugares que Paulo foi pregar o evangelho. Epafrodito estava ali, do lado dele. É interessante o relato de, quando Paulo fala da saudade que Epafrodito tinha da sua igreja. E isso era recíproco. A igreja também tinha saudades de Epafrodito. E isso, queridos, é interessante porque, muitas vezes, nós não levamos em consideração, quando nós falamos sobre missionários, quanto à questão dos familiares deles, quanto à questão da igreja mãe desses homens e mulheres que vão para o campo. Às vezes, eles vão, deixam pai, mãe aqui para trás, deixam irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos. Muitas vezes, nós não atentamos para isso. A necessidade que essas pessoas têm, a saudade que bate no coração dessas pessoas. Paulo aqui afirma que aquela igreja tinha saudade de Epafrodito, e Epafrodito tinha saudade daquela igreja. É difícil, né? Falar aqui, vai enrolar a língua aqui e tudo mais. Muitas vezes, a nossa preocupação é uma preocupação simplesmente se está faltando dinheiro. Nós esquecemos, queridos, que esses homens e mulheres têm outras necessidades. Que lá, mesmo distante, indo para outros lugares, talvez recebam a notícia de um parente doente, recebam a notícia de um falecimento. E, às vezes, não tem como voltar. E eles sentem isso. Eles sentem isso. E, muitas vezes, nós não atentamos para essas necessidades que esses homens e mulheres têm. Aqui, Paulo afirma justamente isso. Que essa igreja tinha saudades. A família de Epafrodito tinha saudade daquela pessoa, daquele homem. Assim como Epafrodito para com a sua igreja. Quando abordamos sobre missões, geralmente, o que vem à nossa mente é o que eles precisam dessa vez? Qual o valor que eles necessitam? É muito mais do que isso, queridos. É muito mais do que isso. Dessa maneira, eu gostaria de falar sobre a honra que nós precisamos dar a esses homens e mulheres como igreja do Senhor. A primeira honra, queridos, que nós vemos aqui é do próprio Deus. Deus honrou Epafrodito, colocando o nome dele na sua Sagrada Escritura. Epafrodito nem imaginava que isso acontecesse. Epafrodito não pediu para isso acontecer. Epafrodito serviu ao Senhor, servindo àquela igreja e servindo a Paulo. Ele serviu ao Senhor dessa maneira. Indo levar os donativos que aquela igreja preparou para levar até Paulo. Mas, a prova é o Senhor, na sua graça e misericórdia, colocar o nome de Epafrodito nas Sagradas Escrituras como um homem que precisava ser honrado. O Senhor honrou a Epafrodito, seu servo. E, quando a gente observa isso, não é que o Senhor só honra aqueles que vão para fora. Não faz isso. Não faz isso porque isso não tem a ver com nem o que a Bíblia diz. Nós sabemos disso quando, lá em Atos, capítulo 8, verso 1, quando fala que houve a perseguição logo depois da morte de Estevão, tanto é citado que a igreja se espalhou por conta da perseguição, como também é citado os doze, os apóstolos, que ficaram em Jerusalém para continuar o ministério em Jerusalém. Então, não havia simplesmente uma honra da citação da igreja que se espalhou, mas havia também honra ali aos doze que ficaram, porque era necessário que eles ficassem ali naquele momento. Depois eles se espalharam. Nós sabemos aí, tem várias histórias sobre o martírio dos apóstolos morreram em lugares diferentes, espalhados. Mas, naquele momento, eles permaneceram ali. Também foram honrados pelo Senhor. No entanto, nós podemos ver que, aos que estão longe, Deus preserva e sustenta. Assim como ele fez com Epafrodito, que esteve à beira da morte. Nessa viagem, ele adoeceu. Paulo aqui cita que adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu da vida de Epafrodito, curando-o. E isso foi bom para Epafrodito, isso foi bom para Paulo, que, como ele mesmo diz aqui, se ele deviesse à morte, certamente Paulo teria tristeza sobre tristeza. E isso também trouxe alívio ao coração da igreja. E observem, queridos, como que a angústia de Epafrodito não foi quanto à questão da sua doença em si. Foi porque ele ficou sabendo que a igreja soube da sua doença e estava aflita. O texto, no verso de número 26, vai dizer, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste-se que adoeceu. A igreja estava aflita porque ouviu que ele tinha adoecido, não tinha notícia, porque a notícia demorava para chegar, como que estava agora, e agora Paulo fala que ele estava angustiado porque aquela igreja estava angustiada. A preocupação dele não era se ele morreria ou se ele viveria. A preocupação era com a igreja, com a aflição da igreja. Olha o carinho, queridos, que nós precisamos ter com as pessoas, que nós enviamos, que somos parceiros. Toda terça-feira aqui, os irmãos que participam aqui da reunião de oração sabem bem disso. Toda terça-feira nós estamos aqui, nós temos uma lista dos nossos irmãos que temos parceria com eles e oramos por eles. Oramos por eles. E mesmo aqueles que nós não temos parcerias, nós precisamos orar por eles. São homens e mulheres enviados do Senhor para estar onde estão, seja aqui no Brasil e em regiões mais difíceis, ou seja, fora do Brasil, mas foi o Senhor quem enviou e é o Senhor quem tem sustentado. Mas para o Senhor sustentar, ele pode fazer isso soberanamente, ele pode fazer isso imediatamente, ele pode transformar capim em dinheiro, se ele quiser. Porque ele é Deus. Mas ele quer usar a mim e a você para ajudar essas pessoas. E não somente financeiramente, mas para que nós estejamos orando, para que nós estejamos preocupando com essas pessoas, que são os servos do Senhor, que estão fazendo a obra que eu e você também fazemos. Não lá, mas aqui também. Então, queridos, Deus honra aqueles que dispõem a sua vida pela causa da obra de Cristo. O Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus subiu aos céus, foi preparar nos lugar, o Senhor Jesus enviou o outro Consolador e isso precisa ser pregado. Nós pregamos isso aqui e eles pregam onde cada um deles foi enviado. E nós precisamos fazer isso. Um missionário, queridos, precisa ser honrado pela sua igreja. É o fato que a igreja se preocupava com Epafrodito. Quando eles souberam da enfermidade, logo se angustiaram. E aquela igreja, e é uma igreja missionária, ela se preocupa com seus missionários. Não só pelo aspecto financeiro, mas em todas as áreas. Abra, por favor, em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim, E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa palavra despediram, no grego, ela tem o sentido de soltaram, deixaram eles livres, para que eles pudessem ir aonde o Senhor havia os enviado para pregar o Evangelho. Mas, essa igreja, antes de fazer isso, jejuaram, oraram, estiveram junto com aqueles homens, que agora estavam sendo separados para a obra que o Senhor os havia chamado. A igreja, honra, fazendo, ou reconhecendo, que a obra, que eu e você, não, fomos chamados para fazer, o Senhor tem chamado, esses homens e mulheres para fazer. E é dever, nosso, como igreja, honrar, a obra de Deus. E porque honramos a obra de Deus, e porque queremos ver o Evangelho do Senhor, sendo espalhado pelo mundo, é que nós precisamos cuidar dos nossos missionários. A ordem de Paulo é, honrai sempre homens como esse. Recentemente, eu fui a uma igreja, ver uma apresentação de corais. Eu achei muito interessante, no final, quando a pessoa que estava liderando falou assim, nós não vamos bater palmas, nós não vamos fazer nenhum tipo de manifestação, porque a honra é só do Senhor. A glória é só do Senhor. Mas a própria palavra nos fala para honrar pessoas. Talvez ele queria falar sobre glória, mas honra, honra a quem honra. Na realidade, quando Paulo escreve a sua carta aos humanos, ele fala sobre honra até mesmo a ímpios, até mesmo aos governantes. Honrai o rei. Pedro vai falar isso na sua carta. Honrai o rei. Se ele é crente ou não, não importa. Honra o rei. Então, honra a quem honra. E agora, a palavra do Senhor, aqui, mais uma vez, honre homens como este. Ah, queridos, nós não sabemos como é difícil o trabalho. Nós não sabemos. talvez aqui, quem já participou de alguma viagem missionária, talvez tenha percebido as dificuldades que é em determinado campo, talvez uma cidade de interior, talvez uma cidade já mais longínqua, talvez até mesmo em outro país, quem já teve a experiência de ir, talvez viu isso, essas dificuldades. Agora, imagina estar lá o tempo todo, semanas, meses, anos. e às vezes nós valorizamos muito a questão, a primeira pergunta, quantas pessoas, já está há três anos no campo, quantas pessoas se converteram? E às vezes o missionário fica até acanhado de falar assim, no momento, até agora, nenhuma. Aí você fala, ah, mas é melhor voltar, está só passeando aí. Queridos, o profeta Isaías, no capítulo 53, começando aquele grande texto que nós conhecemos, falando sobre o sacrifício do Senhor Jesus, ele começa assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Até Isaías não estava vendo conversão e olha que ele estava pregando para o próprio povo de Deus. É o Senhor quem quebranta, queridos. Os nossos irmãos e irmãs estão lá, pregando o Evangelho. Os nossos irmãos e irmãs estão lá, fazendo a obra que o Senhor os chamou para fazer. Eu li recentemente dois livros contando histórias missionárias. Um, contando sobre a vida de William Carey e a dificuldade que ele teve quando foi para a Índia e a dificuldade que foi para conseguir o primeiro, a primeira pessoa convertida ao Evangelho. E assim mesmo, teve que fazer um trabalho bem, bem de discipulado mesmo com esse primeiro cristão. Depois, o Senhor abriu as portas. E agora, recentemente, eu li a história de Nate Sants, que trabalhou na Asas de Socorro no Equador e foi um daqueles cinco missionários mortos juntamente com Jim Elliot e outros três mortos pelos índios álcas no Equador. Tiveram um coração inflamado pelo chamado de ir até aqueles homens, aqueles indígenas que precisavam ouvir o Evangelho. Foram mortos por eles. Mas o Senhor aprove chamar as suas esposas, as suas viúvas, para voltar lá naquela tribo e ver a conversão, o fruto. O sangue daqueles homens que se tornaram sementes nas mãos do Senhor. às vezes nós não sabemos a dificuldade que é quando bate o desânimo no coração desses homens, quando estão ali e percebem que há difícil e não há, às vezes, é difícil para aprender a língua, é difícil para entrar na cultura, é difícil depois para poder ver a conversão ou saber se eles realmente estão entendendo a mensagem do Evangelho de maneira correta. Muitas vezes nós não passamos por isso. Sabemos muito bem que quando pregamos o Evangelho para alguém aqui, se alguém está simplesmente ignora o Evangelho, não é porque não entendeu a mensagem, é simplesmente porque não quer o Evangelho, que rejeita o Evangelho mesmo. Meus queridos, uma igreja do Senhor, nós precisamos honrar nossos irmãos missionários. Em terceiro lugar, um missionário precisa ser valorizado por cada um de nós. Observem, queridos, a atitude de Paulo quando ele vê o Afrodito como um cooperador da obra. Possivelmente, um dos grandes erros nossos não é ver o missionário como um cooperador da obra que nós temos, todos nós temos. Parece que ele está em outro lugar fazendo uma coisa totalmente diferente, com um chamado totalmente diferente do nosso. não é. O id, como eu falei, é para mim e para você aqui, para eles lá que o Senhor os enviou para lá, chamou-os para trabalhar lá, assim como foi com Pedro junto aos judeus, assim como foi com Paulo junto aos gentios. Missões diferentes, mas o mesmo propósito, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Sendo que a missão é a mesma. Adoração ao Senhor. E porque nós precisamos alcançar os adoradores que o Pai tem eleito desde antes da fundação do mundo, precisamos pregar o Evangelho. Seja aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Não nos importamos muitas vezes como estão. Vivemos como se não tivéssemos nenhum vínculo com a obra que eles exercem. Temos todo vínculo, queridos. Assim como nós pregamos o Evangelho aqui, como nós estamos compartilhando a palavra do Senhor aqui com vocês, eles estão lá onde foram chamados, onde foram colocados para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, para falar da obra perfeita, da obra expiatória perfeita de Cristo Jesus. Eles não estão lá simplesmente ensinando uma nova cultura. eles não estão lá simplesmente aprendendo uma nova língua. Eles não estão lá simplesmente passeando. Eles não estão lá vivendo dificuldades, a saudade da família, simplesmente para poder ensinar lições morais para um outro povo que tem costumes diferentes do nosso. Eles não estão lá para trazer um molde diferente para culturas diferentes. Eles estão lá para falar da mesma coisa que eu e você estamos falando aqui. Jesus é o único salvador. Jesus é o único que salva. Somente aquilo que Jesus fez na cruz pode nos livrar dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, perdoar-nos, fazermos de nós servos, filhos de Deus. Essa é a mensagem que eles estão levando lá. Essa é a mensagem que nós levamos aqui. É diferente. O que eu estou falando aqui que é a mensagem deles é diferente do que você prega no seu dia a dia. Se você está pregando outra coisa que não seja Jesus, quem é Jesus e o que ele faz, o que ele fez por mim e por você, então está tendo uma certa diferença de evangelhos. Agora, se o que você prega é isso, eu te falo que é a mesma coisa que eles estão pregando lá. A dificuldade é que eles precisam desses ajustes culturais, linguísticos e tudo mais que nós não precisamos disso. Nós não damos muitas vezes a importância da grandeza da obra, porque muitas vezes nós não damos importância até mesmo à obra que nós precisávamos fazer aqui e não fazemos. Somos negligentes, mesmo tendo toda a facilidade de fazer, linguisticamente, culturalmente, liberdade, liberdade. Quando William Carey mesmo foi para a Índia, ele teve dificuldades tremendas para chegar até lá e com riscos de ser extraditado, essa palavra correta, extraditado. Mas eu aprovo o Senhor guardá-lo disso. Nós não temos esse risco aqui. Muitas vezes nós não fazemos o que deveríamos fazer. É fácil colocar a culpa em muitas coisas. Sabe como é o conselho que decide isso, quanto que vai dar de oferta para o missionário. Tem coisas que o conselho realmente precisa resolver. Mas não significa dizer que você e eu individualmente não possamos ter o contato de orar, de saber quais são as necessidades, de cada um desses missionários. Além do financeiro. Além do financeiro. Saber se estão doentes, se precisam de alguma ajuda, se alguém aqui próximo da casa deles está passando mal e a gente pode fazer uma visita, mandar notícias para eles. Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Coisas que vai além de simplesmente juntar em uma reunião de conselho e deliberar quanto de oferta vamos dar para alguém. É muito mais do que isso, queridos, é muito mais. Ou talvez a gente usa da justificativa, mas a crise chegou, ainda estamos nos recuperando da pandemia, financeiramente ainda não está tão bem. Mais uma vez, a gente sempre vai para o lado financeiro. Nós precisamos tirar dessa mentalidade de que às vezes o missionário precisa só de dinheiro, queridos. Ele precisa também de dinheiro. Mas não é só dinheiro. Como eu falei aqui, tem muito mais coisa envolvida. E que nós, como servos de Cristo, santos em Cristo Jesus, vivendo, que buscamos santidade, estamos pregando aqui sobre santidade ao Senhor, parece que isso está desconectado da nossa vida de santidade. Não está. Não está. nós temos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa oração, precisam de uma palavra de incentivo, porque muitas vezes estão desanimados, muitas vezes estão quase adoecendo por conta da distância. Nós simplesmente estamos desconectados dessas coisas. Precisamos ser mais proativos, queridos, em favor daqueles que são nossos irmãos em Cristo, que buscam os santos espalhados pelo mundo pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de concluir observando que aquilo que nós devemos fazer para cumprirmos a vontade de Deus em relação às missões, nós precisamos ver o missionário como um servo honrado nas mãos do Senhor e que a sua igreja precisa também honrá-lo. Nós precisamos ver que é o Senhor quem sustenta esses missionários, mas ele usa a mim e a você para fazer isso. sustenta na oração, sustenta financeiramente também, sustenta com uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma exortação. Nós temos um irmão aqui, presbítero dessa igreja, nosso irmão Carlos Henrique, que faz justamente dar esse apoio. Pergunte a ele, senta depois e conversa com o nosso irmão presbítero Carlos Henrique, vê como que é, quais são as necessidades. Às vezes tem missionários que financeiramente estão bem, estão abastados. As preocupações são outras, talvez até muito mais daquelas que eu citei aqui, certamente. Mas a gente nunca parou para perguntar como que está a vida do nosso irmão, o nosso irmão Fileto Bruno, lá em Itaperuna, plantando igreja lá. Como é que está a vida do nosso irmão Jorge Lola, lá no interior da Bahia? Como é que está o nosso irmão Rubens e Mary? Como é que está os nossos irmãos Patrick e Elaine? Como é que estão os nossos irmãos Viviane e David? David? Lá, lá na Tailândia. Como estão esses irmãos? Como está o nosso irmão Chico, Reverendo Francisco? Está aqui no nosso meio, não hoje, aqui especificamente, mas como é que está? Já parou para sentar com ele? Como é que está a situação dele? Conversar com ele um pouquinho? Nós precisamos, queridos, ser mais proativos quanto a isso. Às vezes tem pessoas que nós temos mais contato, tem pessoas que a gente tem mais conhecimento, tem mais intimidade. Um exemplo desse é o nosso irmão Reverendo Luciano. Tenho certeza que muitos aqui, talvez a maioria, já tenha sentado e conversado com ele em algum momento. Mas e os outros que não estão tão próximos assim? Talvez você só ouviu falar do nome, talvez ainda não ouviu. Talvez alguns já viram aqui o Rubens e a Mary aqui, porque tiveram recentemente, já tem um ano e meio mais ou menos que eles tiveram aqui, mais ou menos. Jorge Lula já esteve aqui, já o conheci pessoalmente. E outros irmãos que já tiveram, talvez outros ainda não estiveram aqui. Você não teve oportunidade. Mas se interesse, queridos, se interesse por saber como que está o campo, qual a necessidade do campo, o que que precisa, o que que pode ajudar. É necessário fazer isso, faz parte da nossa caminhada em santificação também. Porque a igreja que se preocupa com seus missionários, se preocupa com a obra de Cristo sendo espalhada por todo o mundo. E é isso que um santo em Cristo faz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a valorizar a obra de Cristo. E porque valorizamos a obra de Cristo, nós honramos os nossos missionários. Em nome do Senhor Jesus.